Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like O desafio do like de hoje é o desafio recipiente de confete Eu vou ter que cortar esse pacote e encher esse recipiente de confete Antes que eu faça isso você tem que deixar o like Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo E vamos agora encher, opa vou ter que cortar mais agora Vamos lá, agora super corte aqui galera Foi, vamos lá encher agora e... Vamos ver Parou Quem conseguiu deixar o like antes que eu encher esse comenta Like do recipiente de confete E o desafio do velhote de hoje é Qual foi a cor da segunda espuma que eu coloquei na piscina em Flávio Vamos ver quem acerta, bora lá Galera, velhote aqui de volta Eu estou aqui para mais um vídeo super satisfatório Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais É só procurar Família Velhote Que é o meu canal de vlogs e desafios que eu gravo com a minha família Se inscrevam lá Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote Que todo dia tem jogos diferentes Tanto de celular quanto de computador Beleza? Não esqueçam de me seguir no Instagram, Velhote Oficial E no TikTok, Velhote Oficial também Beleza galera? E hoje nós temos aqui um mega balde gigante com esse slime aqui Olha aqui pessoal E onde nós iremos jogar esse slime? Acho que vocês já devem estar sabendo por causa do título, né? Mas nós iremos fazer uma piscina em Flávio Cheia de espuma colorida Então temos aqui de várias cores Temos azul, verde, rosa e branca Então o primeiro passo é encher a piscina com as espumas coloridas Então bora começar Certo pessoal? Então aqui está a nossa piscina em Flávio Então bora começar fazendo a piscina de espumas coloridas Eu vou fazer assim Uma camada não Tipo uma parte de cada Então bora começar com a azul A azul galera Vai ser essa parte aqui Ok? Então Vamos lá Bora ver se vai Dar toda essa Essa piscina aqui Com essas quatro espumas que a gente tem Tu lembra quanto foi Que a gente encheu Aquela outra da branca? Foram cinco Cinco Ih, porque só tem quatro galera Eu espero que dê certo Não, mas acho que dá sim Porque a gente botou uma por cima Agora vamos com Rosa A parte rosa vai ser essa aqui Colocando aqui do lado Depois pessoal Vamos jogar aquele mega balde aqui Vamos ver como que vai ficar Esse nosso Essa nossa piscina Fazer tipo do mesmo tamanho Do azul Ver se eu consigo Medir ali Tanto aqui Tá perdi aqui galera Olha isso Verdei meio diferente Das outras Deixa eu pegar com essa mão aqui Olha aí Vamos fazer o mesmo tamanho Que a gente fez Com as outras espumas Com as outras espumas Ela é mais fina assim Então O espaço que falta é da branca Então vamos só cobrir Toda a parte Da branca aqui E coloca ali Olha isso pessoal Como tá da hora Essa nossa Super Piscina Tá mais pra cá Enchendo Tá bom hein E aí pessoal Tá pronta Nossa piscina Dispuma colorida Agora vamos pegar O balde mega gigante Certo pessoal Estamos aqui com esse balde Mega pesado Agora vamos lá Jogar Esse slime Eita Eu tô com um pouco De medo aqui Mas vai Vamos lá Eita Lá vai lá vai Vai cair Deixa eu segurar o balde direito Aqui que não tá Meio segurado direito Lá vai Agora vai Olha isso Uou Vai cair Vai cair Tá caindo pessoal E Foi O balde tá meio assim Que ele é bem leve Agora vamos virar assim Ver se vai cair tudo aí pessoal Tá caindo Tá caindo Tá muito pesado Ixi Calma aí Lá vai Lá vai Virar um pouco mais assim Depois a gente vai tentar Misturar Tudo Olha isso Olha que dão Aqui tá caindo Opa O negócio tá pesado Que tinha quantos quilos aqui? Mais de 5 quilos Mais de 5 quilos Olha isso Isso aqui é um peso Vamos lá Pra ficar mais leve Tá ficando mais leve um pouco Ainda tem bastante coisa aqui Eita Olha isso Será que dá pra puxar aqui o resto? Deixa eu ver se eu consigo puxar Vou jogar aqui Olha como é que tá Esse Balde Esse balde galera Ele é tipo Meio mole Vamos ver se eu consigo tirar O que tem aqui Ó Pega aí Uou Pega o resto aí Tá bom hein Vou pegar mais um pouco E Foi hein Agora vamos pra parte Mais satisfatória Que é Misturar Eita Até cansei Foi tão pesado Ó Eita Já pegou toda A espuma Que tava aqui dentro A espuma Vai deixar o slime Mais macio Ó Já pega E vai Que da hora Já tem uns 6 quilos Deve ter Tô pegando assim Camada de cada Beleza Tá com cheiro De chiclete Aqui Vai absorvendo Espuma Traz pra cá Pro meio Vamos lá E pega aí Joga pra lá Depois pega Esse aqui E joga pra cá Vamos lá Absorve Olha isso Olha o tamanho Disso aqui Pessoal Como é que tá ficando Muito satisfatória Um ASMR Aí ASMR Vamos ver mais aqui Joga aqui no meio E absorve E absorve Agora Olha como tá Parece que ele tá se quebrando Ambi Parece que ele tá se quebrando Parece que ele tá mais Pega aqui Tenta pegar aquela outra lá Daquele lado Que tá faltando Joga tudo aqui Pra misturar agora 5% Vamos ver Meu rosto Eita Tá pesada demais Olha isso Mistura assim Mas já tá quase Ficando boa Pessoal Vou terminar de misturar Aqui E já volto Pra mostrar pra vocês O resultado final Então O resultado Da nossa piscina Ficou assim Pessoal Olha como ficou da hora Vamos testar O teste Satisfatório Vamos ver Aqui ó Você coloca a mão E Olha isso Olha isso Olha isso aqui Ficou bem da hora Com toda aquela piscina De espuma Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau